Aqui, indo, pegando essa ruazinha aqui do lado, que é o Castro Alves, indo lá para os fundos da casa, andava para a outra rua, a rua de trás, existia essa porta lateral aí, mas a porta da garagem mesmo era aqui nessa parede. Aqui eu gostava de ficar, saía de casa escondido de todo mundo e ficava sentado aqui nessa sombra, às vezes comendo um pãozinho e pensando na vida, gostava de ficar isolado aí pensando na vida. Um dia veio de lá um sujeito, por essa calçada aqui do outro lado, passou, olhou para mim e gritou, ei meninim, eu achei aquilo meio chato, gritei, o que é que há? Era meio abusado, mas eu era bem pequeno, devo ter saído aí dessa cidade há uns sete anos, mais ou menos. Esse lance deve ter acontecido quando eu tinha uns cinco anos e muito mais tarde eu me lembrei disso. Isso, aliás, nunca saiu da minha cabeça. Há sempre um momento que a gente não esquece, попытa tirar, se queisi indo para mim, pra mim e me dei c dark eu tenho conheço aqui dentro. Aqui está, estamos em seguido sobre você, estávamos claro a gente E é sempre um momento, um momento, um momento que a gente não esquece Menini, menini, menino, tem que ir 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 Um momento, um momento, um momento que a gente não esquece Menini, menini, menino, tem que ir Menini, menini, menino, tem que ir Menini, menini, menino, tem que ir Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti